Salve, salve, galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Lohan e no vídeo de hoje eu vou reagir ao cabelo de vocês inscritos aqui no nosso canal. Sei que eu tô um pouco sumido aqui no canal do YouTube por conta de algumas coisas que estão acontecendo, gente. Tô muito ocupado, tô muito blogueiro lá no meu Instagram, mas eu vou estar sempre postando vídeo aqui no YouTube e semana que vem, gente, eu vou tentar postar vídeo todos os dias até o final do ano. Beleza? Um dia vídeo longo e outro dia shorts. Vou tentar manter essa constância aí pra vocês, tá certo? A partir de semana que vem. Então, ó, já se inscreva no canal, ative as notificações que vai ter muito conteúdo sobre cabelo crespo, cacheado, autoestima, barba, calvície e muito mais. Já aproveitando, deixe seu like nesse vídeo porque se você me motiva a fazer novos vídeos. Porque vocês assistem, às vezes não curtam, eu fico, caraca, eles não tão gostando dos meus vídeos, entendeu? Então clica no gostei que se você me incentiva, é de graça, gente, esse conteúdo que eu dou pra vocês. Então, o que eu te peço pra vocês é só curtir o vídeo e pronto. Pra ser bem sincero, eu tava com muita saudade, gente. Eu passei oito dias sem postar vídeo longo aqui pra vocês. E assim, eu tava com muita saudade porque vocês sempre mandam lá no Instagram. Rafael, posta vídeo novo, eu quero vídeo novo, Rafael, tal, 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 tal. Então, gente, ó, quero pedir pra vocês comentarem sugestões de vídeos porque vai ter vídeo demais. Às vezes vai faltar ideia pra mim, mas vocês falarem, Rafael, faz vídeo sobre isso, vai me ajudar bastante. Então já comenta aqui. Pra me reagir ao cabelo de vocês, eu vou estar usando o celular aqui da minha esposa, que eu tô gravando com o meu. E vou usar isso aqui, gente, olha. Olha só esse pente-gafo, gente, da Burger King. Chegou pra mim um recebido maravilhoso e eu estou amando, tô representando vocês da arte cacheada. Olha aí como ficou top, tipo assim, ó. Caraca, esse cabelo desse irmão tá topo demais. No Instagram eu postei uns stories antes de fazer esse vídeo reagindo com o cabelo dos inscritos. Então é muito importante que vocês me sigam lá no Instagram pra ficar atentos às novidades. Falei, gente, quem me mandar foto agora, Rafael reage no meu cabelo, mandar foto do seu cabelo, eu vou reagir aqui no canal. E muitas pessoas mandaram no meu direct, é que eu vou reagir primeiro. Depois eu vou lá pra hashtag arte cacheada, que é por lá que também eu consigo estar reagindo ao cabelo das pessoas. As pessoas postam uma foto, me marcam e colocam a hashtag arte cacheada. Já vai estar indo pra minha hashtag aqui. Consigo visualizar tudo que vocês postam. Reels, hidratações. Muitas pessoas estão postando vídeo cuidando do cabelo, eu tô achando muito legal. Tô sempre curtindo, comentando e apoiando essas pessoas, beleza? Então, ó, o primeiro cabelo que nós vamos reagir aqui é o cabelo do Carlos Souza Fortuna, se eu não me engano aqui. Ele mandou assim, ó, eu quero. Meu cabelo está com 10 meses de crescimento e estou deixando crescer as laterais. Então vamos lá. O cabelo dele, ó, mano, essa firmezação aqui tá muito lindo. Eu não sei se o cabelo dele formou isso aqui sozinho, que tem cabelo que forma dedulir sozinho. Dedulir não, o cacho, né? O cabelo dele tá aqui, basicamente é um 3B, 3C. Tem uma curvatura bem fechadinha. Mas, ó, a gente dá pra ver que a textura do cabelo dele é cacheada. Não é aquela textura que, caraca, é muito difícil de fazer os cachos. Não. A gente consegue ver aqui da raiz, ó. O cabelo dele como é muito top. E se você tá deixando crescer na lateral, ó, irmão, vai a fundo aqui. Tenho certeza que vai ficar muito estiloso e vai combinar super com você. Aquele volume em cima, na lateral, vai ficar muito top. Então, ó, parabéns pra você. Próximo cabelo é o cabelo do Anderson da Silva. Postou aqui, ó, um ano de crescimento esse mês. Mano, o cabelo dele é muito top. Se liga só, tem um volume muito top em cima. Basicamente, ele faz um corte lateral, né? Pra deixar o cabelo no topo. E fica muito estiloso, combina com o rosto dele. Muito legal o cabelo dele, de verdade. Gostei, irmão. Finalização tá muito boa. Parece ser uma fitagem ao mesmo tempo dedulir. Mas eu acho que é uma fitagem nesse cabelo aqui. Afinal, tá muito lindo o seu cabelo. Parabéns, irmão. Próximo cabelo, João de Deus. Vamos lá. Ele mandou eu quero e mandou duas fotos. Vamos lá pra primeira. A primeira foto é esse aqui que tá com um fone. O cabelo tá totalmente com o dedo liso. É um dedo liso esse cabelo aqui. Tá com os cachos, gente. Cacho de tubo. Esse tipo de cacho que eu acho muito bonito. Então, esse cabelo aqui, ó, tá de parabéns. Tá um pouquinho branco ali. Provado que ele acabou de finalizar. Mas nessa outra imagem, você consegue perceber que o cacho dele é um cacho tipo de tubo mesmo. Vou colocar aí um 4B, que a imagem tá com uma resolução um pouco baixa. Então, a gente não consegue ver detalhadamente o cabelo como é. Mas a curvatura parece ser ali um 4A, 4B agora, nessa foto aqui. Mas eu vou bater o martelo aqui agora na curvatura do cabelo dele. Vou colocar aí um 4B. Próximo cabelo é o cabelo do... Não sei esse nome. Se quem souber esse nome aí, ó, deixa aqui nos comentários. Eu não sei. Ele mandou assim, eu quero. E mandou essa foto do cabelo dele, que é um cabelo 3B. Olha só. Tá em fase de crescimento. Tá bem definido. Não pode esperar muita coisa de um cabelo curto, porque ele tá em fase de crescimento, né? Mas tá legal. Continua cuidando, que vai dar muito sucesso. Próximo é o cabelo do João Vinícius. Mandou eu quero. E mandou essa foto aqui, gente. Já de cara consigo ver que o cabelo dele é uma curvatura 3B. Por conta dessa curvatura um pouquinho aberta e essa definição incrível. Olha só, gente. Tá muito top. Se liga aí. Ao mesmo tempo, tá brilhoso. Tá muito legal. Eu vou mostrar esse teu cabelo aqui. Parabéns. Próximo cabelo, o João Pedro. Mandou um corte aqui, muito top. Se liga só nesse corte, gente. É um corte onde ele joga duas linhas aqui no lateral. E fica muito bonito. Vocês estão vendo aí na tela. Nessa foto aqui, o cabelo dele tá muito definido. O cabelo dele é um 3B também. É possível ver que o cabelo dele já vai dando um caimento. Vai ficando muito legal. O cabelo do Patrick também é um cabelo 3B. Tá muito lindo. De verdade. 3B. Puxando um pouquinho pro 3A. Por conta dessa curvatura aqui, que é bem aberta mesmo. Textura de cabelo cacheadão mesmo, cara. Tá muito bonito. Ele tá fazendo o corte onde pega aqui. Essa parte aqui fica muito top. Quando esse cabelo crescer e ficar grandão, você consegue fazer aquele coque e o cabelo fica certinho na divisa. Então, muito legal. Se você deixar crescer o seu cabelo assim, tenho certeza que lá na frente vai ficar muito mais estiloso. Próximo cabelo, o cabelo do Cauê. Mandou aqui foto, vídeo. Essa foi de hoje. Tem partes que definem bem mais. Cachos 3B. Ele já identificou a sua curvatura. Ele realmente é um 3B. Olha só, gente. Esse scarf, mano. Demais. Muito lindo. Sem palavras aqui pra esse cabelo. Parabéns, irmão. E o próximo cabelo, o cabelo do Júlio César. Já reagi ele aqui no canal, mas ele tá sempre mandando a evolução que ele tá tendo com o cabelo dele. Olha só. Tá muito grande. Muito volumoso. Lembra muito o cabelo do Maurício Vicente. Tipo 3B mesmo. Muito legal. Parabéns, irmão. De verdade. Tá muito top teu cabelo. Muito lindo mesmo. Rinaldo Cardoso. Ele mandou aqui essa imagem. Como a gente pode perceber, o cabelo dele é um 3B também. Olha os cachos aqui. Um pouquinho aberto, hein. Muito top. Tá um pouquinho ali com uma falha aqui no meio. Mas isso deve ser por questão da finalização em si. Mas tá muito legal. O cabelo do Andrei mandou eu quero. Já consigo identificar que o cabelo dele é um cabelo tipo meio que ondulado. Ou não sei se tem química. Porque você consegue perceber que algumas partes não definem. Mas isso é bastante característico do cabelo 3A, 3B. Porque quando cresce, ele não tem uma estrutura pra fazer aquele cacho rodar. Então, basicamente, ele fica meio espetado. E é super normal. Mas se você deixar crescer, o cabelo vai estar formando o cacho completo. Beleza? Agora vamos pra hashtag Arte Cacheada. Já temos aqui o cabelo do THGFXP. Que postou essa foto aqui, ó. Perfect. O cabelo dele é um cabelo 4A, 3C, 4A. Tipo, um pouquinho da curvatura do meu cabelo. E tá muito legal. Finalização, dedo-liz. Cara, acertou demais, mano. Ficou muito bonito. Não sei se foi você que fez, mas se foi você, parabéns. Você dominou o dedo-liz já. É possível ver que não tem nenhum frizz. Então, ó. Parabéns, mano. Eu tô feliz demais com vocês, hein. De verdade. E o próximo é do EuDiogos. Que tem um cabelo 3B, 3A, 3A, 3B, 3B, 3A. Tá muito legal, muito definido. Dedo-liz, galera. Amo dedo-liz aqui. Eu fico muito feliz porque, mano, partiu de mim esse sonho que vocês estão aprendendo a fazer. Então, eu tô muito feliz. EuDiogos. Cabelo super definido. Temos aqui Rafaela Martins. Que, na verdade, ela postou a foto, eu acho que é do filho dela ou do sobrinho dela. Cabelo 4B, 4B, 4C. Tem essa curvatura bem fechada, gente. Muito bonita. Olha só isso aqui. Parece aqueles twists, né? Twist não. Eles twists, tipo aquelas tranças bem fininhas. Esse é o tipo de curvatura do cabelo 4B, 4C. O cabelo do JBFX10 fez ali um twist que ficou muito legal. Twistada. Ficou muito top, mano. Parabéns. Eu gostei demais. Foi estiloso. Cabelo do Bia Baraújo tá muito legal também. Fez o corte aqui na lateral. Ele tá cuidando só em cima aqui. E dá menos trabalho do que cuidar do cabelo completamente. E tá muito bonito. Dedo liso bravo ali nesse cabelo que parece ser um 4A. Cabelo do Aleph Nascimento. Postei essa foto aqui. Com o costo na lateral. Barbinha alinhada. Muito top. O cabelo em cima parece ser um 3C também. Tá muito top. Muito estiloso. Ele postou assim, ó. Deus continua sendo o bom o tempo todo. Eu acho que é assim essa frase. Mas tá muito top, gente. Muito top mesmo. Gostei. E é muito bom ver vocês com autoestima lá em cima. Postando as fotos. Sabendo cuidar do cabelo que é essencial. É isso que eu quero passar pra vocês. E vocês venham cuidar do seu cabelo. Venham aprender realmente a dominar esse seu cabelo. E fazer qualquer finalização. Pra sair e se sentir bem com autoestima lá em cima. Gostei, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar esse vídeo. Clicando no gostei. E se você não apareceu nesse vídeo, não fique triste. Porque tem muitos outros reagindo com os inscritos. Que eu vou fazer ao longo dos meses. Ao longo dos dias que vão passando aí na frente. Eu sempre vou fazer o reagindo com os inscritos. Então, ó. Já me segue no Instagram pra ficar por dentro das novidades. Se inscreva aqui no canal também. E é nóis. Tamo junto e... Falou!